Fim de ano a gente vê a aglomeração de pessoas, como nesse caso aqui em uma agência bancária, aqui em João Pinheiro, a gente vê uma enorme fila, as pessoas aguardando para ter acesso ao interior da agência. E é nesse período em que as pessoas sacam mais dinheiro, há mais movimentação de dinheiro. E a polícia militar faz um alerta a todos com relação à chamada saidinha de banco, os golpes, a presença dos golpistas, os estelionatários. Para evitar golpes, a polícia faz um alerta. Saídinha de banco é aquele crime que acontece muito, infelizmente. Nossa cidade às vezes nem tanto, mas a gente vê muito em locais maiores, capitais. Principalmente não receber ajuda de estranhos, quando forem mexer, sacar dinheiro, chega alguém ali querendo ajudar, não aceitam. Os bancos eles dispõem de alguém ali para isso, geralmente tem identificado, posso te ajudar. Então evitar, como você falou, mexer, manusear dinheiro aí em público. E se for fazer um saque de uma quantia maior, evita demonstrar que vai sacar, evita dar notícia. Então leve algum conhecido, chama a polícia militar, se for o caso, ficar com uma suspensão, ficar com medo. Mas a polícia militar está intensificando aí o policiamento nesse período, principalmente no comércio, com a operação natalina. Então sempre vai ter uma viatura ali próximo, próximo aos bancos, próximo aos comércios para auxiliar essas pessoas. E aí E aí